Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e eu estou na continuação do episódio passado, porque ainda faltou alguns detalhes para ser acertados aqui, quanto a parte aqui dos reatores de pesquisa, que faltou o nosso querido urânio enriquecido, esqueci do vídeo, esse pequeno detalhe aí, a gente tem urânio aqui, mas a gente tem que enriquecer ele, ele é apenas minério de urânio no momento, como não foi gerado a beta nesse save, e eu não vou usar o debug igual eu fiz na série passada, que eu usei para colocar as betas, a gente vai ter que abusar aqui das centrífugas, só que as centrífugas é o seguinte, elas tem um pequeno detalhe nas centrífugas, que é quanto a quantidade de urânio que elas conseguem processar, os duplicantes conseguem levar para ela 20 kg de urânio só, e elas conseguem processar 10 kg de cada vez, então fica muito extenuante para os duplicantes, fica muito oneroso eles ficarem levando 20 kg o tempo inteiro. Então o conselho que eu dou para vocês quando forem usar os reatores, os reatores, desculpa, as centrífugas de urânio, é utilizar sempre os autocoletores. Eu vou fazer mais ou menos nessa parte, na verdade, deixa eu ver, é que aqui tem um vulcão, tem um vulcão aqui, eu não quero fazer muito lá em cima não, eu quero puxar mais aqui para baixo mesmo. Deixa eu ver aqui, eu quero fazer no meio, eu quero fazer no meio, então é aqui onde eu consigo pôr no meio uma, vou descer aqui para ver, tem alguém morrendo de fome, mas tem nada a ver comigo não. Vou colocar uma aqui, será que eu consigo pôr outra? Não, assim não né Marcelo, vai ser burro. Outra aqui, aí dessa forma será que eu consigo colocar um autocoletor para pegar nas duas nessa posição aqui? Provavelmente sim, eu consigo pegar quatro de uma vez com o autocoletor, tá, vamos fazer um teste, vou colocar aqui os bloquinhos de malha aqui no chão, o minério aqui está no esquema, assim, opa, faltou ali embaixo, e assim, vamos ver. Deixa eu ver o que acontece, deixa eu escavar essa parte aqui já, essa parte inteira aqui, vou escavar. Tem que escavar de qualquer maneira, não tem jeito, vou perder metade dessa massa aqui de minério de urânio, então temos abetas, enquanto eles vão... Cadê eles? Elas, não é eles, cadê elas? Como é que está aqui a situação? Está aquecendo ainda, eu preciso finalizar essa bomba aqui para ela puxar para fora. Ah, faltou um pouquinho de náfeta aqui, posso esquecer. Náfeta aqui, o Ziane está vindo trazer, se trouxer esse agora, humilde, hein? Humilde, vamos... Cadê ela? Já está vindo, opa, já está com a náfeta na mão, o que é isso? Eficiência, perfeito, beleza, essa náfeta aqui pode secar, e constrói para mim, falta construir aqui. Certo? E aqui, constrói esses dois aqui, depois eu tenho que jogar uma água poluída lá em cima. Beleza, de resto é só aguardar. Vamos dar uma olhada como é que está a Jana, uma exploração espacial. Opa, descobriu aqui um campo de minério pantanoso, temos muita terra poluída, muita lama, quer dizer, muita terra poluída, lama, um pouquinho de minério de cobalto. Tem artefato disponível, interessante, eu não sei se o artefato é realmente necessário, ah tá, para colher recursos é necessário um foguete, equipado com uma broca cone, mas não está escrito, não está escrito artefato, está escrito recursos, pode ser que dê para pegar artefato só de parar em cima sem a broca. Pode ser, não custa nada tentar, fala em tentar, vou dar um pulinho lá, como é que está aqui, beleza, a plantação de pimenta aqui já está acontecendo. A gente vai fazer em algum lugar aqui nessa região, provavelmente esse espaço inteiro aqui, eu vou trabalhar com os... com o sintetizador de fertilizante, tá, essa área aqui, no futuro próximo aí, a gente vai trabalhar com isso. No momento aqui, eu ainda preciso finalizar esse isolamento duplo que eu puxei aqui. E... Preciso de umas escadas aqui para eles poderem, elas poderem, né. De dois em dois aqui dá certinho. Aqui, mais um aqui, pula dois, mais um aqui. E um no meio, um aqui e um aqui. Beleza. O Pipe vai plantar, tem um monte de semente ainda aqui, de pimenta coquinha, que eu estou vendo aqui. Tem uma aqui, tem outra aqui. Então não preciso me preocupar por enquanto, mas está rolando aqui a plantação. Vagarzinho ela está acontecendo. Vamos lá no foguete. Beleza, está construído, já está sendo carregado. Vamos lá, de qualquer maneira esse foguete vai ser obrigado a ter um módulo de cartográfico. Certo? Uma cabine, obrigatória. Certo? E o nariz. Não vai ter broca. Beleza. Esse aqui são os básicos. Que é aí que eu posso pôr ainda aqui. Como esse aqui eu não vou levar oxilito, provavelmente eu vou levar alga. Eu tenho muita alga disponível lá. Inclusive é até bom começar a dar uns tiros de alga de lá para cá. Vamos colocar aqui o quê? Eu preciso para fazer o desoxigenador de alga. O funcional eu preciso de 120. Então eu preciso de pelo menos dois painéis solares. Então é um, dois. E ainda sobra espaço para eu tentar ver se eu consigo trazer artefatos. Assim. Aí eu consigo aqui, dois módulos aqui, eu consigo deixar a energia fluindo o tempo inteiro 120 watts. Assim que eles construírem aqui, eu copio o foguete da Jana. Vamos lá na Jana. Como é que ela está? Está bem, está bem. O mais importante é que ela não está produzindo CO2. Isso é muito apelão fazer isso aqui. É muito apelão você não tirar o traje do duplicante e só deixar rolar. Acho que ela também não estoura os símpanos. Ela não estoura os símpanos. Olha. Ela não estoura os símpanos. Muito bom. Vai ficar ali prendendo o fôlego, mas prender o fôlego não dá debuff. O que dá debuff é oxigênio baixo. Não esqueçam disso. O oxigênio baixo é o que dá o debuff. Dá mais 10 de estresse por ciclo. Beleza. A Jana está de boa aqui. Aqui, mano. Ela vai que vai. Não precisa nem se preocupar. Olha lá. Está explorando tudo aqui. Inclusive, eu não sei se no canto chega a ter alguma coisa não no espaço. Mas como a gente tem combustível suficiente, vou mudar para cá. Vamos até o final. Vamos até a beira, né? Até a beirola ali do universo. Do nosso universo observável, né? E não é tão longe assim. Aí ela volta pesquisando assim, ó. É, pode crer. Aí eu consigo ter visualização de tudo. Porque se eu passar pelo lado de algum planeta, automaticamente já identifica. Não fica assim, ó. Se aqui fosse o planeta, já estava identificado. O foguete não consegue parar do lado de um planeta que está com interrogação. Automaticamente, quando ele passa pelo lado, ele já está na órbita. Então ele consegue enxergar o planeta. Vamos lá. Opa. Boa. Vamos lá. Vamos jogar um pouco de água poluída aqui dentro. Deixa eu secar aqui dentro primeiro. Deixa aqui para fora. Tira aí o excedente de gases daqui. A idade 10 é com nós mesmo, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Joga assim, ó. Duplicantes estão aqui para trabalhar, meu amigo. Quem quer tratar bem duplicante, está no jogo errado. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Espera aí que eu... Sequei, sequei. Vou jogar aqui agora um pouquinho de água poluída. Não muito. Não muito. Então eu vou colocar a sub-9 aqui só. E ativar o auto-engarrafamento, claro, né? Aí, beleza. Vou escavar ali ainda. Esse aqui está em 95 graus. Lembrando que a água poluída, ela... Ela vai ferver um pouco acima, né? Ela ferve em 119. Ela não ferve em 100 graus. Tá, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui nossa parte das... Vamos ver como é que eu vou brincar com isso aqui. Energia eu tenho. Eu tenho energia para lidar com várias dessas. Então, eu já vou puxar um cabo já daqui, já. De minério de cobalto, né? Eu tenho 200 toneladas de minério de cobalto aqui nesse mapa. Oh, droga. Por enquanto, deixa até aqui. Então, esse reator, esse satélite aqui, ele emite uma quantidade razoável de radiação. Não é brincadeira, não. Ele emite ali, tranquilo, aqui nessa berolinha aqui, 165 radis. É bastante? É bastante. A gente pode fazer um proveito disso daí. Para... Deixa eu ver. Para dar uns tiros de alga, né? Vamos aproveitar isso aí. Aproveitar que eu já estou por aqui mesmo. Faço os dois geradores aqui de rádio-raio. De preferência, com o material que você tem mais calor específico aqui, que no caso é a minha rocha ígnea. Na verdade, é o granito, né? Acho que é o granito, mas a rocha ígnea tem um aquecimento lento. Ela tem essa característica, né? Que é o aquecimento lento. Eu vou trabalhar... Ih, aqui não dá para pôr. Droga. Aqui ainda é satélite embaixo dele. Embaixo me pareceu interessante, hein? Nossa, aqui tem muito mais radiação. Tem quanto? 210. Se ele não tiver... Aqui, ó. 210 aqui nesse ponto aqui. Então, essa parte de baixo aqui é a parte mais apelona para pegar radiação. Se você tirar a estrutura de baixo dele. Então, a gente pode fazer assim. Se aqui no meio é a parte mais apelona, a gente pode trabalhar com 3 aqui, assim. Vixe Maria! Aí eu estou querendo os rádio-raio mesmo, né? Eles vão ficar apontados para lá. Eu vou trazer para cá o cabo de alta tensão. Energia aqui não é problema. Será que esses caras aqui vão ficar trabalhando sem parar, né? É, aqui é meio perigoso, viu? Esses caras aqui vão ficar... Bom, vamos ver. Eu tenho quanto de hidrogênio aqui guardado? Ok, 200 quilos por bloco. É muito, é bastante. A gente fica de olho. A gente fica de olho. A gente faz o seguinte. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui nesse ponto. Na verdade, não precisa tirar o cabo. Vou colocar nesse ponto aqui. Isso aqui, ó. Interrompedor de energia. Certo? E ele vai ficar ligado no cabo automatizado. Tem que ir até lá em cima. Não tem jeito. Ele vai vir... Até... Aqui. Embaixo da bomba. E toda vez que essa pressão ficar abaixo do que eu vou marcar aqui... Aí ele... Ele desliga. Desliga a eletricidade. Né? Porque aí eu paro de consumir direto esses 480. Que eu não sei. Eu tô desconfiado, viu? Bom, eles vão atirar todos pra cá. Então, esse cara... Não é foguete, Marcelo. Esse cara aqui... Ele tem que ficar nessa reta aqui, ó. Eu vou perder um pouco de rádio-raio. Eu vou perder um rádio-raio por... Aqui dá, não dá? Hum, não dá. Ou dá? Acho que talvez dá, hein? Mas eu não quero arriscar, não. Aqui. A posição é essa aqui. Pronto. Aqui. Certo? Tem chance de eu acertar um duplicante aqui? Sempre tem. Sempre tem. A gente tá aqui pra viver perigosamente. Colocar uns bloquinhos aqui embaixo. Eu... Não sei se eles vão superaquecer aqui. Talvez não. Mas a gente vai ter aqui como se livrar disso aqui. A gente vai fazer uma piscininha aqui pra eles aqui. Com um pouquinho de material aí pra deixar eles 100%. Se eu colocar eles na diagonal, esses dois pra lá... Bom, vamos testar assim primeiro. Que eles vão construir ainda. Então, tá de boa. Eu vou colocar aqui... De autocoletor aqui. Ele consegue entregar no de cima e no de baixo, né? Quatro. Eu não consigo quatro. Assim. Eu consigo. Vamos ver se eu pegar da ponta. Um, dois, três... Consigo. Se não consigo, cinco. Praticamente deu na mesma. Não fez muita diferença, não. Vou dar uma copiada aqui. Aqui. Traz pra cá. É, então. Eu não sei se eles entregam no meio. Mas eu acho que entrega no meio. Se entregar no meio, beleza. Acho que quatro é pouco. Quatro é pouco. Vamos... Vamos dar uma... Uma despirocada aqui. Quem sabe... Talvez oito. Oito já é o número mais interessante, né? O que aconteceu aqui, mano? Com esse cabo. Maluco. Essa é a ideia. Inicial. Pelo menos. Eles vão ser carregados... De urânio. Eu preciso... O que que eu preciso? Eu preciso que tenha urânio... Disponível pra eles. Onde é que eu vou carregar esse urânio? A melhor maneira de carregar o urânio é que um autocoletor... Carregue o urânio... Pra eles ali através de um... De um... É que pôr na mão direto é ruim porque só cabe uma tonelada, né? Então se eu colocar um cara desse aqui... Um carregador... Aqui... Eu levar trilhos transportadores... Vou levar o urânio até aqui. Com receptáculos. Certo? E... O que mais? E aí eu tenho que depois retirar. Lembrando que a parte da cabeça dele é onde passa a eletricidade. E aí eu tenho que retirar depois esse urânio enriquecido. E levar lá pra baixo. Esse urânio enriquecido... Vai dividir... Eita, Marcelo... Entre este... E este aqui. Conta o coletor. Até aqui. Eu não sei se o autocoletor pega no meio do cara. Eu não sei se ele carrega não o autocoletor. É verdade. Eu nunca testei pra saber se... O autocoletor carrega o... O gerador, viu? O reator, quer dizer, gerador. É alto, bicho. E... De outro detalhe, tá? O reator de pesquisa, ele ignora colisão, tá? Colisão não. Ele ignora... É... Soterramento. Então se você... Soterrar ele... Mesmo assim... Ele continua funcionando. Eu não testei pra ver se ele fica sem... Vamos ver. Vamos tirar aqui. Fazer um teste. Fazer um testezinho aqui. Monta aqui pra ver se ele fica sem alicerce. Eu sei que... Soterrar ele não soterra. Logística. Um receptáculo. Aqui. Um receptáculo. Aqui. Se ele ficasse... É, ele fica. Ele fica. Ele fica... Isso aí. Então a gente pode trocar... Esses blocos de malha por portas, né? E aí é com a porta a gente consegue desligar ele. Mas eu não quero desligar, né? Mas é só pra ficar a informação aí. Se você quiser desligar, você pode tirar... Ah... Porque quando acaba a água... Nele... É... Você pode desligar ele através de automação, né? E também tirando o alicerce dele. Tá? Se ele soterrar, ele não para, não. Ele continua funcionando soterrado. É bem interessante pra colocar ele, por exemplo, sei lá, pra... Ah... Não sei. Sei lá, pra... Ah... Água poluída, né? Água poluída gera muita terra e areia, né? Às vezes acaba gerando areia, acaba gerando blocos de areia. E ele consegue, né? Continuar funcionando. Mesmo com a areia em cima dele. Acho que é isso aqui. Aí... É... Preciso colocar aqui alguns bloquinhos. Bloco de malha é o que há. Assim. Eu não tenho... Não vou ter tanto assim. Então vou começar com o armazenador só por enquanto. Eu não vou ter tanto. É pior que eu tenho que ligar esses caras aqui na eletricidade, né? Bom... Agora esse tem trabalho. Certo? Tem dois alerta amarelo piscando aqui. Ah, tá. Esse aqui é pra trazer o Pipe. Ele não plantou ainda aqui, ó. E o outro alerta amarelo, o que que é? Esse aqui já não precisa mais. Tá bom a quantidade ali. Pode desmontar. Pode fechar aqui. Tá no esquema. Já tá ligado na eletricidade. Aqui já tá no vácuo, beleza. Temperatura... 30 graus ainda. É... Nossa, eu tinha que tirar o lixo daqui de dentro. Mas já que ficou lá, ficou lá, né? Esse cara aqui... Ele vai carregar o material... Pra cá. E pra não correr o risco do meu duplicante ficar tomando... Bala na cabeça aqui. Vou colocar desse lado aqui o... Eles vão tomar tiro. Não vai ter jeito. Tenho certeza que eles vão acabar tomando o pipoco aqui. Logística... Vou colocar mais ou menos nessa altura aqui. Né? Porque eu tenho que carregar, não tem jeito. Vem pra cá. Volto o coletor. Acabou meu aço desse mapa aqui. Volto o coletor pode ficar aqui. Então, isso significa que eu posso colocar... O armazenador... A gente tem muito espaço nesse asteroide, tá? Você não precisa construir em todo o espaço do asteroide, não. Sem necessidade, não. Não é nenhum desafio, não. Né? Porque tem muito espaço disponível. Então, você pode abusar do layout aí. Pode... Espirocar no... No... No tamanho das coisas. Eu tô... Eu tô indo pelo... Pela simplicidade aqui. Pra gente poder desenvolver isso aqui o mais rápido possível. Papo estelar. Opa! Tá quase chegando na berola. Descobrimos uma nuvem de hélio. Ela tem 80% de água. 20% de hidrogênio. E tem artefato disponível. Hum... Será que tem um artefato por... 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 Por pói? Pode ser isso. Um artefato por pói. Volta em herbúzica. Ele ainda não plantou. Ok. Talvez a semente esteja um pouco longe do local de plantio. Pode ser isso também. Mas a gente não tem pressa quanto aquilo ali. A pegada mesmo é aqui, ó. Ó aí, ó. Ligeiro demais. Vamos desconstruir isso aqui. Eu vou copiar o foguete da Jana. E ele já tá carregando, né? Tá carregando. Já tá na metade já. O combustível já. Esse aqui já vai... Nove blocos já de alcance. Já que chega na berola já do... Do nosso universo observável. Esse daí pelo menos, né? Agora a gente vem até o foguete da Jana. E aplica uma foto. Cola. Caramba, é aqui, né? É, é aqui. Aí, sou. Beleza. Constrói tudo. Eu preciso tirar este bloco aqui. Porque esse foguete vai funcionar um pouco diferente. Eu preciso tirar este cara aqui. Depois eu construo o lugar deste armazenador. E da comida, né? É. Beleza. Mas eu preciso... Colocar aqui de qualquer forma o adaptador de tomada. O ideal é que ele ficasse aqui. Seria... Mais perto possível daqui seria aqui, né? Eles conseguem subir aqui. Deixa eu ver. Aqui eles conseguem. Com um bloco de autorisco. Deixa eu ver se eu consigo pôr um aqui. Boa. Porque aqui vem um... Difusor de oxigênio. Aí, beleza. Aí eu vou ter energia pra ficar funcionando ele o tempo inteiro. Se o outro foguete estiver em movimento. Assim. Essa aqui é a única diferença do foguete da Jana. Porque a Jana tá... A Jana tá na nóia do oxilito. Quanto ela tem ainda de oxilito aqui? 9.6 toneladas. E tá super pressurizado em 10 quilos o... O oxigênio do... O foguete dela. Tá bom. Tá ótimo. Vamos voltar lá. Onde o bicho tá pegando. Vou desmontar isso aqui. Já começou a fazer areia aqui. Como é que tá a situação aqui? Tá vendo que tá levando um pouco de terra? Tá? É bem pouquinho mesmo. Talvez 5 gramas, 5 gramas também de terra. Porque a água poluída, quando ela evapora. Ela... Ela... Caramba, eu acho que eu puxei o vapor daqui de dentro, hein? Puxei o vapor com essa bomba aqui. É que se eu desligar, vai ficar oxigênio poluído aqui, né? Como é que se dane? Deixa ficar. Liga a bomba. Deixa rolar agora. Essa aqui já tá no vácuo. Beleza? Aqui é só ligar, né? Permitir tudo. E aqui a gente coloca... Pé acima... Abaixo de 20. Pode deixar passar. Perfeito. Aqui eles vão construindo aos poucos. Beleza. Agora vamos dar uma acelerada nisso aqui. Trabalhem. Trabalhem muito agora. E nisso aqui, pra gente finalizar esse episódio, por isso aqui funcionando. Vamos ver que aqui já foi, já foi. Vamos colocar a pressão máxima aqui. Quando estiver abaixo do máximo, ele... Quando estiver acima de 20, ele liga, né? Então, ele tá ligado. Quando ele estiver abaixo, ele desliga. Beleza. Agora vamos aguardar a construção dessa bagaça aqui. Pronto. Terminaram. A última centrífuga. Não é uma construção simples de ser feita, né? Afinal de contas, é... 800kg, né? De material e tudo que... Quanto mais material vai pra construir alguma coisa, mais demorada é a construção. Então, as construções aí de 800kg são realmente bem pesada no jogo. Aqui embaixo já tá tudo pronto. O... O envio aqui de material já tô mandando pra lá, por enquanto. Alga e as sementes. Ouro também eu já mandei trazer pra cá. E eu mudei aqui o caminho aqui, que vai entregar o... 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 Ouro aqui eu já mandei entregar pra cá. Eu mandei entregar nessa área aqui. Deixa eu até desconstruir isso aqui. Desmontar esse aqui. Ó, aqui já tá quase lá, hein? 116 graus. Já a água poluída aqui já tá a 117 graus. Mais 2 graus e aqui dentro fica tudo no vapor. Aqui ainda falta um pouquinho ainda. Tá em 46 graus. Vou deixar aberto aqui mais um tempo ainda, faz caso eu precisar mexer alguma coisa aqui dentro. Vamos configurar essa parte aqui embaixo. Agora vamos colocar aqui tudo aqui pra produzir urano enriquecido ilimitado. Ah, legal. Não dá pra copiar as configurações do... Tá vendo? É disso que eu falo, mano. É disso que eu falo. Tá vendo? É uma configuração básica do jogo, mano. É poder copiar as configurações pra outras estruturas. E os caras simplesmente esqueceram de colocar na centrífuga de urânio. Também o giro de construção, você não consegue girar praticamente nenhuma construção da DLC, você consegue girar. Ela vem do jeito que tá mesmo, você não consegue girar elas. Aí fica complicado, né? Beleza. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai fazer um ano aí de desenvolvimento da DLC e não vai ser lançada. Aí, beleza. Aqui eu vou colocar pra sub-9 minério de metal. Minério de urânio. Pode começar a carregar. Aí esse carregador aqui vai começar a jogar lá pra dentro automático. 20 quilos. 20 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Traga aqui embaixo. Boa. Aí sim. Agora sim. Agora eu tô vendo o negócio acontecer. Outro energia. É, não tem energia o suficiente pra isso não. Quanto é que tá a carga aqui? 5.000, 4.300. Não, tem sim, pô. Pera aí, deixa eu só configurar aqui pra trazer urânio enriquecido. É, urânio enriquecido. E agora? Onde é que tá o urânio enriquecido, né? Na tabela aqui. Pode tá em diversos. Não. Material fabricado, né? Aqui, ó. Urânio enriquecido. Copia este e este. É isso mesmo. É no meio lá que pega. Urânio enriquecido vem pra cá. Já começa a entrar aqui. Já começa a entrar aqui no sistema. Aqui ele vai ser carregado. Pra cá. Começou as entregas. Estão entregando manualmente porque, infelizmente, o botãozinho aqui de desabilitar entrega manual é só com o mod, né? Infelizmente. Mas acho que talvez eles coloquem no jogo mais pra frente. Só que tem um detalhe aqui. Ele não vai começar enquanto não der uma entrada de arrefecedor, né? No caso, água. Enquanto não der uma entrada de água aqui, ele não vai iniciar o funcionamento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pro próximo episódio. E no próximo episódio, a gente deixa ele, o episódio inteiro, fervendo aqui. Pra gente ver o que ele consegue aprontar nesse bioma aqui. Esse aqui tá menos 95. Esse aqui ainda tá mais frio que esse. Esse aqui tá menos 70, eu acho. Só o jogo carregar aqui. É. Menos 83. Esse aqui tá menos 95. Chega a menos 100, ó. Embaixo, ó. Que é o máximo, né? Não, 101, ó. Então, menos 101.4. Muito frio. Muito frio. Esse aqui chega a menos 100... Tá mais frio ainda. Menos 105.6. É que tá muito isolado esse bloco aqui, né? Tá muito lá no final. Mas a gente vai conseguir deletar. Deletar não, né? Aquecer isso aqui de volta. Agora, deixa eu ver por que isso aqui tá dando falha. Falha não, né? Tá dando falta de energia. Porque esses caras aqui, cada um... Ah, tá. Eles não estão atualizados. Entendi. É por isso. Deixa eu ver a Josi aqui se ela... Peraí, Josi. Já que você não tá fazendo nada. Josiane. Achei você. Tava faltando isso aqui pra você. Mesmo ela não podendo construir. As outras podem operar. Você também, né? Escondida aí. Aí, pronto. Agora sim. As três. Tá? É... Dica do dia, né? Não levem duplicante não construtivo, né? Ai, meu Deus. Foi de sem querer. Não foi por querer, não. Eu levei a Josiane porque eu queria um bom escavador e eu tinha esquecido completamente que ela não construía. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A parte aqui da geração de urano enriquecido já tá pronta. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou colocar a Josi pra atualizar esses geradores aqui e aí vai ficar tudo certo. A gente se vê lá. Vamos ver se fez cócega aqui no... É, diminuiu os 5kg o hidrogênio. Mas quando eu atualizar eles aqui vai melhorar ainda mais a eficiência disso aí, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí